E olha só, bandidos furtaram uma loja de departamento no centro de Pereira Barreto hoje de madrugada. Eu tenho as imagens, pode me dar as imagens do momento em que os bandidos entram no local. Observe que eles não cobrem nenhum rosto, viu? Vão direto a esse local aí, que seria inclusive o depósito de equipamentos eletrônicos. Eles vão lá, escolhem quais são os itens e escolhem então os celulares que vão ser levados. Eles ficam ali pouquíssimo tempo, mas fazem ali a seleção dos equipamentos de maior valor. Na sequência, eles deixam ali o local da loja com cerca de 12 celulares. Pessoal, ainda não se sabe, ainda não foi contabilizado o valor exato de tudo que foi levado na ação. E por enquanto, nenhum suspeito foi localizado. Essas imagens que nós mostramos pra vocês agora, já estão com a polícia. Polícia Civil já tá em poder disso. Já tem informações ali, detalhes de como foi a ação desses bandidos, justamente pra fazer as buscas e então prender esses suspeitos.